Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Zombie Catchers. Vamos lá, sem demora. Pronto, vamos passar de nível e vamos lá. 57, novo upgrade, mais 2 plutônios. Tá, preciso vender 60 algodão doce. Tá bom, vamos lá. 1 hora e 10, minha nossa senhora. Aqui aumenta o tamanho do lote, custa 12 mil, vou fazer isso, aí já termina logo, né? Ou não? É, não sei. Não, é verdade, ele vai completar. Porque ele não entendeu, mas ele vai completar sim. E 60 dessas garrinhas aqui. Ó, já entendeu ali em cima. 60, né? Aí vai aumentar o valor do produto, não do lote. E fazer o upgrade desse daqui. Cadê aqui? Beleza. 40 mil? Tá loucão, velho. Assim você me mata, meu amigo. Assim você me assalta. Tá doidão, amigo. Eu tenho quantos zumbis aqui pra eu gastar? Eu tenho 49 desses aqui, ó. Dá pra gastar. Dá pra gastar essas aqui. Eu tenho bastante. Essas aqui. Eu tenho bastante. E dá pra gastar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui só um pouco o volume. Vai ficar muito alto o primeiro. Um 24 desse aqui, mas esse é só 400, não vale nem a pena. Bora caçar. Bora caçar. Caçar a melhor solução. Tá, vamos pegar esse aqui. Caça em mais selvagens. Doze. Tá, vamos lá. Vamos tentar. Doze em Chinatown. Uma net e uma praia. Tá, vamos lá. Forma 2. Aprodoa. É a base. Eu quero armadilha de zumbi normalzinha. Arma Tesla. Sim, vamos lá. Acha mais um pouco o volume. Ta, vamos lá. Vamo lá, Ju Reg. Aqui vai sair 3 zumbis ao todo. Peguei um. eu peguei o outro vai da merda 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 vai eu peguei agora vamos pegar os pombos eu vi dois povos voando rápido peguei um e o ouro tá aqui ai a voa 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 peguei peguei de surpresa surpresa manda sei lá o que não pode dizer surpresa manda que não pode dizer caçada perfeita beleza estou quase passando por quase completando esse caçador mortal ai vamos para o driver vamos dar uma olhadinha eu acho que já tem rindo aquele das garrinhas vamos ver vamos ver demirou mais uma leva tirando essa mais uma leva ele vai já da fazer o upgrade ó 40 mil beleza vamos continuar caçando deixa eu pensar deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui eu posso cortar o vídeo é assistir uma propaganda para terminar esse de algodão doce aqui ai eu termino essa leva das garrinhas aqui e já passo de level eu acho que vou fazer isso é mais prático pois então eu vou fazer um pequeno corte no vídeo só mesmo para eu poder assistir essa propaganda e liberar esse de algodão doce né deixar logo pronto e também terminar o das garrinhas ai eu já passo de nível sem enrolação beleza então até já já pronto acabou aqui de terminar tudo aqui achei que fosse bugar o jogo que eu liguei o gravador mas não bugou não pronto vamos lá vamos passar de nível e let's go tudo de nível 58 um novo produto dois botônios vamos lá cento e vinte desse aqui vamos lá pôr logo cento e vinte do banana split e um novo produto que é uma latinha de refrigerante custa 40 mil humm decente semiquebra papai transforma os espremedor aqui para juntar dinheiro eu to liso levo levo e solto não vou gastar esse zumbi aqui não esse aqui eu vou gastar é de melancia tem bastante? não vou economizar também vou gastar esse logo essa essa chefona aqui botei no espremedor já dá uma ajudadinha e pronto vamo lá vamo lá let's go coloquei só isso aqui também só tinha esse uih acho que era errado né era pra gastar na verdade esse aqui ó mas deixa aí é importante é fazer dinheiro custa 40 mil né 40 mil Beleza, vamos caçar, caçar é vida, caçar é sucesso, vamos lá, o Chinatown já liberou, vamos caçar, Carma Tresla, armadilha de zumbi, eu acho que o áudio deve estar bom, eu acho que ele deve estar gravando direitinho, espero que sim, aqui vai sair 2 zumbis, errei, oh meu Deus do céu, e os dois, oh beleza, deixa eu aumentar aqui um pouco o volume mais, né, garantir que está sendo capturado. Peguei, e é pra onde? Achei que isso ia pegar, mas peguei. Peguei, mas sei zumbi no papo. Beleza, vamos pro drive-thru, vamos dar uma olhadinha, se já está terminando lá, as coisas tem que ficar de olho. Peguei aqui, 4 segundos, cheguei na hora 7. Mais aqui, mais nesse de chá, peraí, só achar aqui. Um troço que caiu no chão aqui, enquanto eu pegava o travesseiro pra eu apoiar aqui os meus braços, está bem melhor pra gravar. Beleza, vamos lá, estou com 22 mil, estou com metade do dinheiro, vamos continuar caçando. E aí, tem gostado de, ultimamente, de zumbi catchers? Deixe aí um comentário, me avisa aí. Diz aí, você gosta ou não de zumbi catchers? 2, eu gosto. Um, só foi 3. Peguei 2... Não, 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 não. Não fuja. Isso é muito importante. Isso é muito importante para mim. Já peguei o pombro. E peguei você ainda, viu, uma peça, beleza, aqui, espera um instante, garganta vai espalhando, peguei o da frente, mas não peguei o de trás. Peguei, peguei, sete zumbis, vai dar bom, vai dar bom, estou animado, assim, desse jeito elétrico. São 8 horas da manhã e eu acho que pela primeira vez neste mês vou dormir de noite e não de manhã. Isso realmente está me trazendo alegria. Eu não gosto de dormir de dia, de dia faz muito barulho, eu não durmo tão bem assim. Deixa eu ver o de chá, ver como é que está, 40 segundos, o de banana, deixa eu ver aqui, 30 segundos. Acordei meia noite porque minha mãe me ligou. Se ela não tivesse ligado eu acho que provavelmente teria dormido mais umas 2 horas porque eu estava com sono errado mesmo. Daí eu vou passar o dia inteiro acordado. talvez faça uma live nesse mesmo dia, mas esse vídeo vai sair em abril então o que estou dizendo aqui é no passado. pronto. Já está perto de terminar ali, só falta realmente o dinheiro, né? Vou colocar mais algumas coisas nos espremedores para garantir esse dinheiro, nem mesmo. Deixa eu ver aqui, aqui tem 24 para gastar, pelo menos já ajuda, então bora caçar. Vamos lá, vamos para a neve né, eu quero modelo 3, eu quero armadilha tesla e arma tesla, pronto. Deixa eu ver aqui, são 3 aqui, tem mais 2 aqui, tem mais 3 aqui. tem mais 3 aqui, tem um combo aqui, tem outro ali. Vamos colocar essa armadilha aqui como garantia, não é mesmo? Né? Nunca sabemos o que vai acontecer. Posso fazer um, posso tentar fazer um estouro de boiada, mas não é garantido. O que eu vou fazer? Eu vou jogar um aqui e correr. Opa, vai dar certo. Jogo um aqui e corre. Ih-há! Corre negada! Corre, vai 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 corre! Corre, vai vai vai, corre. Esse que correu para cá, por que ele? Vai para cá! Sou de boiada, corre negada, acelera! Hihá! Peguei quatro E esses três últimos aqui Pronto Oito zumbis no papo Vamos para o drive-thru Vamos ver quanto é que está o valor Do dinheiro que eu já tenho Trinta e cinco mil Eita Só falta cinco mil, cara Vai tomar coisas nos espremedores Para ajudar Para ajudar, para ajudar Põe aqui também Toda ajuda é bem-vinda Põe e põe também Menos nesse aqui Esse aqui não Esse aqui não Trinta e seis mil Tá Estou quase conseguindo passar de nível de novo Vamos Vamos Na verdade acho que eu não vou passar não Não vou nada Eu vou esperar Dar esse dinheiro É mais fácil Falta dois mil só Falta só dois mil Dá para esperar Eu já coloco esses zumbis nos espremedores Entendeu? Eu vou Assisto uma propaganda Ele entra no modo turbo Já termina E a gente passa de nível E dá uma avançada A zona legal Trinta e nove mil Tá quase lá Quase lá Quase lá Quase quarenta mil Parando para pensar Ora Parando realmente para pensar Falta muito pouco para finalizar o jogo Só faltam alguns andares Ó Tá vendo? Um, dois, três, quatro andares Para terminar Opa Já deu dinheiro Vamos lá Vamos comprar E vamos lá Certicola Cara Atualmente é quase impossível lançar um refresco original É É mais difícil que achar um policial honesto Então vamos colocar E já Pronto Pois é Eu vou ter que Obviamente Portar né Porque eu só tenho um desse 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 aqui Né Eu só tenho um desse Eu preciso de outro Para colocar aqui no espremedor Mas A gente Faz umas caçadas Vamos aqui para a praia Pega esse aqui Pega a rede Vamos lá Vamos Pegar logo Os animais Aqui Eita Mais Plutono Mais Plutono Pega esse aqui Joga o dois aqui E pulo aqui Cheguei três Mais um Beleza Vamos aqui Vamos aqui para o drive-thru Vamos dar umas olhadinhas Beleza Tá O que eu vou fazer Eu vou Liberar todos os drones Assistindo propagandas Vou assistir uma propaganda Para acelerar o processo Também seria interessante Eu pegar este aqui da praia E colocar em Chinatown Também Para dar aquela ajudadinha Para achar o último zumbi que falta Para a gente poder passar de nível Beleza Então Eu vou fazer mais um corte E daqui a pouco eu volto Beleza Até já já Retornamos Vamos lá Já assisti as propagandas Já liberei todos os drones Por isso que não demorou muito tempo Porque tem ali O tempinho dos animais Que tem para caçar Falta 32 minutos Então vamos para Chinatown Vamos pegar aqui o modelo 2 Armadilha Tesla Né E armadilha de zumbi Só tem mais um tiro Então tem que ser preciso Opa Tem que ligar o O som do jogo, né Eu vou assistir as propagandas Eu desligo, cara O som Muito chato Aqui vai sair dois Ó O que eu quero tá ali, ó Fácil Sobe Aê Peguei o que eu queria Ô Beleza Também gastei o último tiro Pegou na volta, cara Que cagada Não pegou Não Eu não me acedentei no pombo Ah não Outro pão Então Esqueci do outro pombo Esqueci que tinha que pegar os pombo, né Na verdade Bora pro drive-thru Colocar logo nos espremedores Vamos lá É aqui mesmo Aí Beleza Eu vou Eu vou assistir o vídeo Eu vou E vou cortar no vídeo Eu vou deixar direto E vou cortar No vídeo Acho que é Eu faço isso Tranquilo Então vamos lá Vou assistir aqui o vídeo E volto daqui a pouco Beleza Voltamos Modo turbo 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 mesmo Propaganda Era até legal, cara Propaganda do jogo Vou dar uma olhadinha no jogo Ver se o jogo é bom Opa, tá chovendo Eita pau É por isso que minha garganta tá falhando Tá vendo? É por isso Por isso que minha avó É por isso que minha avó Tá falhando Porque tá nublado, cara Toda vez que chove Minha garganta falha É incrível Eu não tinha olhado pela janela ainda Então Opa Terminou Vamos lá Sem rolação Subi de nível Novo upgrade Mais dois plutônios Preciso vender Sessenta deste aqui Tem vinte aí Sessenta deste Que é esse aqui E o upgrade deste Que custa Quarenta mil O pessoal pensa Que eu sou feito De dinheiro É Sou feito De dinheiro Não, meu amigo É decente Você me quebra Decente Você quebra o papai Não 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 Você quebra o papai Desse jeito Mais alguma coisa Pra colocar aqui Nos espremedores Não Não Então vamos lá Vamos caçar Armadilha Tesla Já Já foi pro saco Vamos pegar o lança-rede Pegar o modelo 2 Armadilha de zumbi Vamos lá Aqui vai sair dois ou três zumbis Que às vezes Minhas contagens falham Peguei o Que ia dar mais trabalho Não pode esquecer De pegar o pum Uh Peguei Peraí Deixa eu me forçar aqui Né Enforçar Faz parte Tem dois bichos ali Vai dar trabalho? Vai Eu vou fazer o seguinte Eles não estão me vendo O que é que eu vou fazer? Eu vou passar por cima deles Sem eles me verem Aí ó Uh Quase que eu peguei Já peguei o pombo Peguei outro ponto Não era importante Tão importante assim Esse aqui é mais importante Uh Peguei Falta mais um pombinho só Forrando Todas as Armas secundárias Desnecessariamente Como é que vocês me viram? Vocês são ninja Tá atrás da planta É impossível Vocês terem me visto E é planta mesmo Viu gente Não é planta Não é planta Planta Vamos ver Aqui já terminou Vamos colocar aqui mais Vamos juntar no dinheiro Pra fazer o upgrade Vamos lá Eita pau Tem mais nenhuma Só tem tranquilizante Vai tranquilizante Difícil caçar com tranquilizante Vai vai Ah Safado Caiu Peguei Tem mais dois aqui Cadê os pombos? Tá aqui Errei Pronto Terminou Fui enganchado Aqui Pera Deu outro pombos Que ele vai me atrapalhar Tenho certeza disso Opa Errei Armaria Acerte Homem Peguei Beleza Vamos para o Gravitro Vamos dar uma olhadinha Se já terminou Aqueles lá Já tem o dinheiro Vamos ver Não Não tenho dinheiro Vamos pegar o prêmio logo Receber Um parafuso Nada E dois zumbis Desses aqui Os espetivos Beleza Não tem mais coisa nos espremedores Que eu preciso de dinheiro I need Money I need Money 14 segundos Para este 10 Um segundo Foi Pronto Já terminei este Falta realmente Só o dinheiro Para comprar o upgrade 40 mil Apenas metade Tá bom E terminar isto Ele também precisa pegar eles Eles ficam Na neve Então o que eu vou fazer Vou pegar um drone Que está aqui Esse aqui Vou pôr aqui na neve Não é verdade? É, você já está procurando Deixa aqui Eu ia colocar mais um Mas já está procurando Deixa para lá Lua morre Vou pegar este Vamos lá Cheguei pelo pé Achei que ia errar Seriamente Achei que ia errar Peguei você Cadê o outro? Estampiando embalado O outro está vendo Pelo outro lado Quer apostar quanto? Peguei este Tirei ponto daquilo E Tirei totalmente Errei Meu Deus Eu errei como? Hã? É, isso aqui É isso que você vai errar Fui dormir Fui dormir E parou além Beleza Vamos pegar este drone E vamos colocar na neve Eu estou afim de fazer um vídeo longo Hoje Aproveitar que eu estou animado Bota na neve Esse que está procurando Falta oito minutos E vamos para a neve Já liberou? Já Já liberou? Não Então eu deixo este aqui Pega o modelo 3 Vamos lá Tem dois aqui Hum Bem deciso Eu acho que vou fazer assim Ixi Pulo Não vai cair ali não Isso Parabéns para você Peguei Calma, calma, calma Calma Peguei Oh, beleza Na última, cara Peguei você Não Não Cara Tu estragou o rolê Ah Estragou o rolê Peguei um Peguei o outro Prato Sete zumbis Beleza Então Deixa eu ver O dinheiro Que estava faltando R$40.000 Já tem R$40.000 Deixa eu ver R$29.000 Valei Vou colocar as cores nos espremedores aqui Meu amigo Porque Está difícil Vou colocar isso aqui também Vou tentar isso aqui Isso aqui de baixo Eu vou colocar também R$40.000 Estou meio fraco de zumbi, cara Para poder colocar nos espremedores Estou com um pouco de pena de colocar Eu posso precisar Sabe Depois Esse aqui Vou pôr Esse daqui E vou pôr Esses daqui também Já vai dar uma ajudadinha também Falta só R$10.000 Está de boa Vamos lá O que é que já tem pronto Não tem nenhum pronto Então Eu vou Fazer um corte de novo Rapidinho Tá Enquanto Eu libero todos esses drones Daí a gente Volta para a caçada Beleza Espero que Dê aí para Passar de nível Ainda Nesse vídeo Então Até já já Pronto Voltei Vamos lá Eu tinha Um zumbi chefe Ainda aqui no No estoque Daí eu coloquei aqui Para espremer Neste Neste daqui E ficou com R$40.000 Já estou com dinheiro Para fazer o upgrade desse Custa R$40.000 Ah meu Deus R$40.000 Agora o próximo custa R$160.000 É um Assalto Então Vamos lá Já liberou o chefão Ah tem esse chefão também Vamos lá Caçar o primeiro desse Vamos lá Foi bom ter vindo aqui Que esse chefão não está liberado No avesso Em cima do porco Quase hein Quase Opa De novo No porco não vale Na cabeça Peguei Peguei a véia Não Não Vamos para o Daíbisro Não Daíbisro não Vamos para o Para caçar Já peguei esse chefão Vamos pegar este Entrar no nível Opa! Mais um... A cabeça... Peguei! Pronto, vamos para o drive-thru. Sabe qual é a coisa boa de ter pegado o chefão? Olha só a coisa boa de ter pegado o chefão. Toco no espremedor, assisto um vídeo e estou pronto para passar de nível. Deixa eu assistir aqui um vídeo e até já já. O Next chegou com um novo jeito de cuidar da sua grana. A vaquinha junta a grana da galera sem ferrer. Com objetivos você faz acontecer seus sonhos. Organize os gastos fácil, por categoria. Esse é o flow, só o Next tem. É um jeito fácil de ver como está a sua grana. Tô rica, tô pobre, tô rica! Eita, tô pobre de novo. Partiu, Next. Só baixa e vem. Ae, voltamos. Modo Turbo. Estamos prontos para passar de nível. Falta só vender. 5, 4, 3, 2, 1 e acabou. Vamos passar de nível. Novo produto, novo zumbi, mais 2 plutonios. Beleza. Preciso vender 120 desses. A gente já aproveita e coloca a chefoma aqui. Preciso vender 60 deste. Que só tem um zumbi. E 30 deste que tem que comprar. Custa 40 mil. Ah, meu Deus. Vou me assaltar de novo. É 40 mil em tudo. Meu Deus. Qualquer coisa nos espremedores aqui. E... Tá bom. Beleza. Coloquei aqui embaixo. Deixa eu ver. Coloquei. Tá. Vamos caçar. Ah, é verdade. Zumbi Helicóptero. Ambiente Chinatown. Tem gosto de kerosene on the rocks. Eu não sei. Tem 4 de suculência. É bem gostoso. Deve ser gostoso beber esse kerosene. Armadilha tesla com armadilha tesla. Armadilha tesla com armadilha tesla. Armadilha tesla com armadilha tesla. Beleza. Vamos lá. Aqui tem 2 zumbis. Peguei. Peguei. Uhuhuhuhu. Peguei. Peguei esse. E... Peguei esse. Caçada perfeita. Beleza. Mais 19 caçadas perfeitas. Eu termino aquilo lá. E ganho bastante plutonium. Vamos lá. Catura mais. Errei. Errei. Ah. Derrei o plomo. Ai. Vou passar armadilha aqui como garantia. Corram. Corram para se salvar. Ah. Hehehe. Peguei. Ok. Beleza. Vamos procurar mais. Vamos procurar mais. Peguei esse daqui. Peguei Peguei pelo pé aquele ali. Qual é que eu não pego? Tem três aqui, né, cara? Por garantir, eu vou pôr isso aqui aqui. Aí! Peguei os três, caçada perfeita. Então, vamos para o drive-thru, drive-thru. Estou com 21 mil, né? Estou com a metade, pelo menos, já. Estou com 21 mil. Desculpa. E vamos para a China Town. Peguei o modelo 2. Tem a corda maior. E a arma Tesla ali. Só tem um tiro. Peguei pela corda. É grande. Peguei pela corda. Chegou no limitão da corda, né? A corda já está no finalmente ali. Tem dois zumbis aqui, né? Por garantir, eu vou pôr isso aqui aqui. Caso eles queiram se suicidar ali, no... Uma coisa ali. Cara, por cima da cabeça, cara. Aí! A caçada perfeita. Consegui pegar aquele espertinho, né? Então... Já vai dar para colocar... Aqui. Aqui, né? É. Tem que caçar bastante aí desses. É, eu não tenho dinheiro para comprar ainda. Mas esse vídeo, cara, está muito grande já. Com um vídeo deste tamanho aí, cara. Está bom ou está não? Eu nem sei quanto tempo já dá. Eu acho que já deve estar com 40 minutos. Eu não sei. Faltam alguns segundos aqui. Para terminar aí. Dez segundos. Três. Dois. Um. Pronto. Eu vou... Eu vou... Espera aí. Deixa eu ver aqui uma coisa. Antes de eu... De eu decidir fazer isso. Esse aqui... É o da... Tá. É o do pântano. Tá bom. Então, eu vou realocar aqui alguns... Alguns drones. Né? Esse aqui vai para o pântano. Eu preciso pegar os espertinhos, né? Então, dois que ficam aqui na neve. E preciso pegar também o do novo zumbi, né? Então, fica aqui de China Town. Mas eu preciso montar primeiro o espremedor dele, né? Então, no caso, eu tenho que montar 40 mil. Mas já está bem perto também. Então, fácil. Fácil. Extremamente fácil. Vou botar mais aqui. Vamos torrar. Vamos torrar dinheiro. Só penso que a gente nasce em árvore. A gente tem dinheiro sem árvore para ficar gastando. Vou gastar aqui nesse aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Onde mais eu gasto? Ah, eu já peguei o gordão, né? Ah, na verdade. Eu já peguei um. Falta só o dinheiro. Vou colocar no espremedor. Um pouco segundo nesse. Na verdade, eu vou esperar, né? Para comprar esse vídeo é até melhor. Às vezes, quando eu passo umas cacas, eu acabo comprando sem estar gravando, né? Falta 3 mil ali, rapidinho. É só espremer aí que eu preciso de dinheiro. 2 mil. 1 mil. 1 mil. 3 mil. 3 mil. 3 mil. 3 mil. 3 mil. Opa! Completou. Vamos lá. Vamos comprar. Maximum... Maximum... Boomnage. Opa! Mensagem chegando. Maximum... Boomnage. Pork buns. Essas manchas marrons não me agradam nem um pouco. Bem lembrado. Será que não devemos enxaguar antes de servir? Beleza. Coloquei aqui no espremedor. E chegamos ao nível 60k. Volta aí. Último nível é o 83, né? 83, cara. Nossa! 23 níveis aí, né? Setenta, 83. 23 níveis. Para... Finalizar aí a série. Nossa! Fazendo aí 2, 3 níveis por vídeo, né? Vai ser até rápido. Pois é isso então. Vou passar pra cá. Fica mais fácil na hora da edição. Beleza? Pois é isso então. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Zombie Catchers. Eu realmente gostei muito desse episódio, né? Até porque eu estou bem animado. É isso então. Se você gostou, deixa aí um comentário. Se inscreve no canal. Assim você não perde nenhuma atualização dos outros jogos, né? Esse vídeo aqui vai sair em abril, né? Então, tem aí as playlists no canal das algumas séries antigas, né? Que é Zombie Catchers, tem Silutrans, tem live de Gertic. Espero que até abril aí eu esteja ainda fazendo lives de Gertic. Espero eu. Então é isso então. Valeu, falou. Tchau. 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 Tchau.